Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você come acontece isso? Parece que você está lutando contra a comida, fica se limpando com guardanapo, você fica com aquele suador frio, fica estufado. Por que acontece isso e por que isso pode significar que seu açúcar no sangue está muito alto? Nesse vídeo eu vou te explicar 5 sinais e sintomas de diabetes. E o primeiro sinal é justamente esse, quando você se alimenta, quando você come açúcares, carboidratos, pães, massa, bolo, o que acontece? Você vai ter um pico de insulina, se você já tem um processo de resistência à insulina, seu corpo pode produzir muita insulina e você vai ter o que se chama de hipoglicemia reativa, você vai ter alterações na adrenalina, por exemplo, você vai ter aumento da adrenalina e vai ter sintomas como tremores, palpitação, sua dor frio, você pode ficar estufado. E aqui eu vou adicionar também a chamada gastroparesia diabética. Quando você tem um aumento do açúcar no sangue, isso pode afetar os movimentos do intestino, você pode ficar com o intestino mais lentificado. Isso se manifesta como? Você fica mais estufado, você fica com aquele empachamento, plenitude, parece que comeu muito. E o segundo sinal, formigas no banheiro. Ué, como assim? O que tem a ver? Não só no vaso, mas também no lixo. Às vezes você se limpa, fica um restinho de urina e atrai insetos, atrai formigas. Porque quando o seu açúcar no sangue aumenta, principalmente níveis maiores do que 180, você pode eliminar açúcar pelo xixi, você pode eliminar glicose na urina. Isso vai atrair, sim, formigas. É uma maneira que nosso corpo tem de compensar isso. Ele tenta te ajudar, já que os seus níveis de açúcar no sangue estão elevados e acaba eliminando pelo xixi. Terceiro sinal, cicatrização lenta. Preste atenção para ver se você não está demorando mais para curar algumas feridas. Você melhorava totalmente em sete dias, agora está demorando 15, 20 dias por vez. Essas feridas infeccionam. Porque também quando o açúcar no sangue fica alto, as suas células de defesa ficam mais ineficientes. Elas não conseguem agir da mesma forma. Então preste atenção nas suas feridas para ver se elas não estão melhorando no mesmo tempo. Quarto sinal, visão. Alterações na visão. Você fica com dificuldade de enxergar, pode ficar mais nublado, mais embaçado. E também porque quando o açúcar no sangue aumenta, quando a glicemia aumenta, ela acaba afetando os vasos da retina. Você pode ter o que se chama de retinopatia diabética. Então alterações na visão, sempre tem que avaliar como é que está a glicemia, como é que está o açúcar no sangue. Quinto sinal, esse é bem curioso. Pressão alta. Por que pode acontecer isso? Quando eu explico, muitas pessoas falam, ah, realmente, quando eu tive o diagnóstico de diabetes, logo depois ou no mesmo momento, eu tive o diagnóstico de pressão alta. Porque quando você está no processo de desenvolver diabetes tipo 2, você vai ter resistência à insulina. Você pode ter até insulina em excesso, muita insulina. E nos rins, a insulina estimula a pegar o sódio e também a água. Então você vai ter o que se chama de retenção de líquidos por causa do aumento da insulina. Isso pode sim causar pressão alta. Você gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir.